Hoje é a aula 4 da postila 5. Eu não sei que parte vai querer, acho que vocês têm a página aí, né? Já achou a página aí? Ok. Então aqui a gente começa com o puzzle, o quebra-cabeça, o crosswords, né? Que é um... Esse crossword, o puzzle é esse de completar, não lembro o nome desse vídeo. Fui, quebra-cabeça. Fui, quebra-cabeça. A palavra é cruzada, isso mesmo. Então aqui a gente tem alguns animais que a gente vai conhecer hoje, né? Uns eu não sei por que estão passando, mas vamos ver, né? Então a cross seria da fileira deitada e o down seria da fileira 5, tá? Então aqui o across. O primeiro aqui, o que que tu acha que é? Um cachorro. É um cachorro, né? Mas olha só. Esse cachorro, ele tem uma raça. Ele é caçador, ele tem uma raça. Peraí, eu tô com o vídeo, tá? Ele tem uma raça. Então essa raça é galvo. O nome da raça. Então cachorros galvos, eles são chamados de greyhounds. Que são utilizados pra caça agora, na Europa. A Anitta tem um cachorro assim. Greyhound. Hound é de caçador, né? Grey porque ele geralmente tem a cloração acidentada. Perfeito. Então na fileirinha deitada você coloca o greyhound. Aí a nota do lado, né? Tipo cão galvo, né? Galvo é assim, não é galvo e tal. Pra não esquecer depois. Peraí. Peraí. Ué, o que aconteceu? Oi. Então greyhound é o cachorro galvo. A dois. O que que tu acha que é? É um coelho. É um primo do coelho. É uma lebre. Ela é uma... É um coelho selvagem, né? E lebre é chamado de reject red. E seria, né, um coelho danado, né? Coelho mais espertinho. Então na fileirinha ali você coloca. Jack red. Jack red. Hoje a aula é mais curtinha, né? Vocês viram as aulas? Eu tô bem curtinha. Eu vou... Ah, eu vou pular uma também. Já vou avisar do tempo. Que é a dos tempos, tá? O exercício de ouvir ali. Vou pular hoje. Depois da presa ali, o que que tu acha que é? Como que é o nome? Gazela? Gazela, é isso mesmo. Gazela, certo, né? É gazel, né? Em inglês cai gazel. Com dois Ls e... Exê também, gazela. Com três, deitado, né, gazela. Na quatro, qual que tu acha que é? Um cavalo? É um cavalo. É um cavalo de corrida. Cavalos de corrida são chamados de race boards. Aí coloca tudo junto, né? Race boards. E na cinco, qual que você acha que é? Uma raposa. Uma raposa. Raposa é fox. Agora vamos para a fileira que está aqui, né? A fileira em pé. Espera aí, deixa eu me dar mais. A fileira que está em pé, então, a gente tem. Qual que você acha que é esse primeiro animal aqui? Eu acho que é um... Como que é um bolo? Eu não sei o que é o nome. Uma onça, uma leopardo. É uma chita. É uma chita. É uma chita, né? A chita, acho que é o feminino do leopardo, né? É um leopardo da chita. Então, na peleirinha em pé, aí você coloca a chita. Termina com H mesmo. Na dois, qual você acha que é? Canguru. Canguru. Canguru é kangaroo. Um A daí. Cangaroo. Canguru. 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 E agora? Vamos fazer a primeira ali? Qual que eu acho que completa ali? ST. ou STR? ST. ST, né? um pouco de ST, então, the state coach was faster than the storm in the storm, então eu ficaria a tradução literal, né, a formulagem foi, né, mais rápida que, it's faster than, a gente vai ver agora mais na frente, seria mais rápida de, né, é uma comparação, que, né, foi mais rápida que a ceboia, né, na tempestade, né, storm é tempestade, então a tradução foi mais rápida que a ceboia na tempestade, e essa última, né, qual que a gente colocaria? STR, essa mesmo, Andy ate strawberries, então o Andy comeu, né, Ape é o passado de I, né, é comer strawberries, né, morangos, in a stroller by the stream, então ele comeu morangos no carrinho de bebê, né, do largo, né, do córrego, vamos falar strawberries, 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 e hoje tive uma colega, uma, ela falava strawberries, 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 vou escrever como se fala, vou escrever como se fala, né, como se escreve, strawberries. Vamos para a próxima, a próxima é o do céu? É a conversação? A próxima página do livro, acho que é do céu, né? Não, escutei. A próxima página, qual que é o exercício? É do animal. Ah, do animal, ainda não entramos no céu. Tá, então eu queria falar pra você, né, do faster, então essas palavrinhas que a gente vai ver hoje, faster, slower, bigger, smaller, duas vezes mais, elas são utilizadas para comparação, né? Então, aqui, por exemplo, na primeira, which animal is faster? A pergunta fica, né, em português, qual desses animais é o mais rápido? Faster seria mais rápido, no sentido de comparação. Então, qual que é o mais rápido? É a gazela ou é a chica? Eu acho que é... Como dá o nome? Chica. Então, vamos ver, a gente vai colocar. A chica is faster than a gazela. Então, a chica, ela é mais rápida que... It's faster than, significa mais rápida que, né, em comparação. Que a gazela, né? Que uma gazela. É a próxima. A próxima. Slower, né? Qual que seria a tradução pra slower? Você sabe? Se a gente viu mais rápido? Se a gente viu mais rápido, qual seria agora? Mais rápido? Mais devagar. Slower é mais devagar. Faster é mais rápido. E slower é mais devagar. Eu acho que o gato é mais devagar. É... Eu coloquei ao contrário, sabia? Aí tem a pergunta, né? Which animal is slower? Então, eu acho que a raposa é mais devagar, porque ela é parente do cachorro, né? Então, a fox is slower than a cat. Então, a raposa é mais devagar que o gato. Na verdade, eu acho que os dois são meio parecidos, né? Não sei, não conheço a raposa. Então, slower, né? Nesse caso, seria mais devagar que o gato. Na três. Which animal is bigger? O bigger é maior, né? De tamanho. Qual é o maior? É o gato ou é a leve? O cachorro, né? Então, eu coloquei o nome desse cachorro, né? Se eles passaram o nome do cachorro e da raposa, então eu coloquei o arraso dele. A greyhound, né? O cachorro galvo e o passador, is bigger than a jackrabbit. Será que tem como eu colocar só dog? Porque se não... Pode colocar dog, mas pra você lembrar do resto da sua vida que greyhound é cachorro galvo. Nem eu não sabia, eu tive que procurar, porque na crossword ali, na palavra cruzada, tava dog. Mas o dog não entra, o dog não entra. Tem 300 mil letras pra dog, como assim? Então, a greyhound, né? Ou a dog, is bigger than a jackrabbit. Né? Então, o cachorro, ele é maior que a leve. Esse nome jackrabbit, ele é um nome informal, né? É um apenido da leve. Lebre mesmo, o nome antigo normal, é hair. H-A-R-E também pode ser utilizado, além de jackrabbit. Igual a gente fala cão e cachorro, né? Tem jackrabbit. 9 e hard. Para lembrar. Beleza? Tem que para lembrar o resto da vida, que a gente vê muito isso, né? Na 4. Smaller. Se a gente viu bigger, que é maior, smaller, qual seria? Eu acho. Smaller seria menor, né? Menor, isso mesmo. Então, each animal is smaller. Então, qual animal desses é o menor? Eu acho que tá bom. Eu também acho, né? Mas eu não sei qual que eu coloquei, não me lembro. Ah, eu coloquei jackrabbit. Não é jackrabbit, né? É o canguru. Eu coloquei que o canguru é menor. Mas dá para ser o contrário também. Não é jackrabbit, tá? É kangaroo. Meu Deus. E tem como voltar lá, que eu cansei. Pode. Eu passei, né? Eu coloquei que o pai. Eu tido. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Obrigado. Então tá, vamos começar para a próxima. Agora é a comparação, né? Então aqui a gente tem o kanguru e o cachorro, né? Então, is a kanguru smaller than a graham ou a dog? Então o kanguru ele é menor que o cachorro? Não, né? Então, no, it isn't. Então, no, it isn't. Então, no, it isn't. Na seis, a gente tem um gato e uma cheetah. Aí a pergunta ficaria, is a cat faster than a cheetah? Então o gato ele é mais rápido que a cheetah? No, né? No, it isn't. A gente coloca with, porque animal, né? É it que a gente usa, né? O que? Então, no, it isn't. Não é mais rápido. Hoje a aula vai ser bem curtinha, bem curtinha mesmo. Na semana que vem vai ser bem comprida. Hoje vai ser bem curtinha. Para balançar. Na sete, a gente tem uma lebre, né? Uma jackrabbit e um cavalo de corrida, né? Um racehorse. Então, a jackrabbit, né? A lebre, isn't as bigger as. Então, a lebre não é tão grande quanto, né? A, opa, racehorse. Então, a lebre não é tão grande quanto o cavalo. Porém, o cavalo, né? Ele não é tão rápido quanto a lebre. Então, o cavalo, isn't as faster as a jackrabbit. Porque ela é menorzinha, né? Então, ela corre mais rápido. E na última ali... Qual animal ali é o menor? Eu acho que é o... Jackrabbit, né? Jackrabbit, né? Jackrabbit is the smallest. Esse smallest seria o menor de todos, né? Quando termina em est, seria o menor de todos. Quando a palavra termina em E, R, daí seria a comparação. Vocês ainda são muito pequenos para captar tudo isso, mas, né? Vamos ver, né? Até quando. Se vocês tiverem mais, vocês vão ver a mesma aula. E qual deles é o mais rápido? Eu acho que é o... 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 Eu não sei o nome dele. O gato grande? É o Chica. Chica. Isso mesmo, a Chica. Ela é a mais rápida. Chica. Então, it's the fastest, né? Fast significa o mais rápido de todos. E agora eu vou pular o exercício do Tom, do Sam. Tá? Porque aqui ele precisa de áudio. Não dá para deduzir. Realmente não dá. Tentei e não consegui. Então, vou pular ele. Daí a gente vai para o último exercício de hoje, tá bom? Então, aqui a gente tem a família do Charlie, né? Então, temos o pai, que é o Dad. A Jenny, né? Que deve ser a irmã. O Grandpa, que é o vovô. Grandpa, vovó. O Charlie. E a Mom, né? Que é a mãe dele. Então, aqui a gente vai usar, né? O que eu tinha falado para vocês. Quando é comparação, a palavra termina em ER. Quando é o mais que todos, daí termina em EST. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer junto. Então, aqui. Então, essa é a foto de família do Charlie. There are six people in this family. Então, tem, né? Seis pessoas na família dele, né? Charles' Dad is... Qual que a gente usaria? O taller ou o taller? Tá em comparação. Quando a palavra termina em EST, é o mais que todos. Quando está comparando, aí é ER. Qual a gente colocaria? Taller, né? Então, Charles' Dad is taller than his mom. Então, ele está comparando, né? Então, o pai do Charlie, ele é mais alto que a mãe dele. Então, quando está comparando, a gente usa, né? O adjetivo mais ER. Taller. His sister. Então, a irmã dele, Jenny, is the... Shortest. Shortest. Isso mesmo. Ela é a menorzinha da família. Então, ela é a menor de todos. Por isso que eles estão colocando o shortest. Então, she is the shortest in the family. Então, ela é a menor de todos da família. She is also the... Qual que a gente colocaria? Ela também é a mais nova de todos. Qual que a gente colocaria? Younger ou youngest? Younger ou youngest? É, youngest. Isso mesmo. Então, ela é a menor de todas. De todas, sim. Menor de mais nova, né? Mais nova de todos. Novo de todos. Novo de todos. Charlie's grandma is very old. O pai do Charlie, o avô do Charlie, é muito fêmeo. É uma comparação. Older ou oldest? Older. Older. Isso mesmo. Mas o avô dele é mais velho que a vovó. Ela é velha, mas o avô dele ainda é mais velho. Can you guess how old he is? Então, você poderia adivinhar quantos anos ele tem? Daí a resposta. He is 65 years old. Então, ele tem 65 anos de idade. He is, aí agora, é mais que todos. É o older ou oldest? Older. Oldest. Isso mesmo. He is the oldest in the family. Então, ele é o mais velho de todos da família. Então, para você lembrar, né? Quando o adjetivo ali termina com est, seriam mais que todos, né? E quando termina em er, é uma comparação. Então, faster than, older than. Por exemplo, a teacher is older than you, né? Então, eu sou mais velha que você. Então, é uma comparação, né? Mas eu não sou a mais velha de todo mundo, né? Ainda. E agora, a última, né? Essa é bem comprida. Mas para a gente encerrar. A train is... Qual que a gente colocaria em comparação? Faster ou fast? Faster. Faster. Train is faster than a ship. Então, o trem é mais rápido que um navio, né? Ship and a view, train, né? Trem. A plane, um avião, is... Than a train. Então, o avião, ele é o quê? Ele é faster ou fasted? Em comparação. Faster. Faster também. Faster than a train. Então, o avião, ele é mais rápido que um trem, né? Porém, the train is... Agora, ele é mais que todos. Ele é faster ou ele é faster? Faster. Isso mesmo. Ainda assim, né? O trem é mais rápido, tanto que o navio, quanto o avião. Ele é mais rápido que o trem. Então, ele é mais rápido que todos, né? Dos pés. Trem é faster. Agora, o bus. Em comparação. A bus is slower ou slowest than a car? Lower. Lower. Isso mesmo. Então, o ônibus, ele é mais devagar, né? Que o carro. Slower. Slower. Mais devagar que o ônibus. A bike is slower ou slowest than a bus? Slower. Slower. Uhum. Ele é mais devagar que o ônibus. E agora, a de todos eles. A bike é a de slower ou slowest? Slower. Slower. Isso mesmo. Então, a bike, ela é mais devagar que todos. Então, tá. Porque não tem motor, né? Se tivesse. Na terceira frase. A bike is shorter ou shortest than a car? Short. Shorter. Isso mesmo. Então, ela é menor que o carro, né? A short está em comparação. A car é shorter ou shortest than a ship? Em comparação. Short. Shorter. Opa! Shorter. E o quê? Porque tem um quadrado lá no meio do nada? É, eu tô aqui lá. De olho. Então, o carro é menor, né? Que o navio. Agora, em comparação a todos, né? A bike é shorter ou shortest? Short. É shorter. Né? Ela é menor que todos. E agora, a última. A train is longer or longest than a bus? Em comparação. Longer. Isso mesmo. Então, o trem, ele é mais comprido do ônibus, né? Mais e maior, né? Não existe. E agora, o bus. Ele é longer ou longest comparado ao carro? Longer. Longer. Isso mesmo. Então, o ônibus, ele é mais longo que o carro, né? E agora, em comparação a todos eles, o trem, ele é mais comprido, né? Conseguiu? Conseguiu montar tudo? Sim? Não, mas tá lá com o ônibus. Tinha. E agora, o ônibus. Minha. Obrigado.